Olá galera, boa noite. Eu vim aqui hoje mostrar pra vocês como usar e configurar o controle AIPEGA no seu Android pra jogar Avabel, que o foco do nosso canal aí é Avabel. Pode servir também pra outros jogos, como o emulador de PSP, Nintendo 64, Super Nintendo e outros. Mas então vamos lá, pra parte que interessa. Pra configurar o controle AIPEGA, primeiramente você tem que segurar o botão Y, o Y, depois a tecla Home. Aí você vai esperar ele começar a piscar aí, tá vendo? Então, agora vamos aqui no aparelho. Então, vamos lá. Vamos configurar aqui o AIPEGA. Você vai vir aqui no Bluetooth, né? Se ele já estiver empareado, você vai vir nessa engrenagemzinha aqui e vai desfazer o pareamento pra tentar novamente. Aí vai aparecer ele aqui, você vai buscar. Vai aparecer aqui, ó. AIPEGA, Mídia, Gamepad, Control. Vamos lá. Você vai apertar. Pronto, empareou. Já tá pronto pra iniciar o jogo. Voltando aqui, ó. Ele já está conectado. Tem que ficar com essa luzinha acesa aqui, ó. Depois que ele acender essa luzinha, eu vou mostrar esse símbolozinho aqui, ó. Que ele está conectado, entendeu? Então, aí vamos lá. Vamos colocar ele no... Encaixar ele aqui, né? Pronto. Já tá encaixado. Aí vamos lá. Aí, como vocês podem ver, ó. Se você apertar a tecla A. Pera aí. Pra vocês me moverem aqui, ó. Você vai ver que já tá funcionando. A tecla A é o botão confirma. Agora eu vou mostrar lá no jogo. Pera aí. Então, galera. Então, galera. Aí aqui, ó. No jogo, vocês vão ver que vem aqui na... Opções. Configurações. Mas antes de vocês virem aqui. Tá bom que vocês peguem e façam isso aqui, ó. Abrem essa tela aqui, ó. E... E mapeia isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Botão 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Esse botão 1 ali, em cima ali, é o atalho, entendeu? Mapeia isso aqui, ó. Essas botões aqui, essa numeração que você vai precisar na hora de configurar. Quer ver? Vamos aqui, ó. Aí, vamos voltar pra cá agora. Aí, vamos voltar pra cá, agora. Configurações. Você vai vir em controle. Você vai rolar aqui. No final aqui, ó. Tem o controle e aqui, ó. Beleza. Tá aqui, ó. Aí, você vai pegar aqui, ó. A opção confirma. Não precisa você mexer. Você vai em opção... Aqui, ó. Aí, tá vendo aqui, ó. Aquele botão de troca de atalho. Geralmente, eu coloco aqui, ó. No meu analógico esquerdo, entendeu? Eu aperto o afundo botão. Ele vai fazer a troca de atalho. Aí, conforme aqui, ó. O botão que você quiser, você coloca, entendeu? Olha o mapeamento lá na tela. Você pode estar usando aqui, ó. O Y, X, A e B, né? Conforme você quiser. Você vem aí. E configura. Dá um clique em cada um aqui. E aperta o botão que você quer que corresponde, entendeu? E vai fazendo isso aí, entendeu? Até você fazer a configuração que você queira. Entendeu? Aí, eu vou mostrar aqui. Ele já rodando, né? Configurado. Aí, eu tô jogando com o controle agora, nesse momento. Você pode ver que você não vai sentir o toque do meu dedo na tela, né? Então, eu tô jogando com o controle. Tá? Vê, ó. Que ele já tá configurado. Entendeu? Ó. Entendeu, galera? Beleza? Então, aí fica aí. Pra vocês curtirem o jogo pelo controle. Ter o melhor desempenho aí no PVP, né? É isso aí. Não esqueça de deixar o like aí. E deixar aquele joinha lá. Valeu.